abri a porta gabi já tô preocupada com você ver a porta vamos conversar gente ela tá chorando o que foi que houve porque tenta chorar oi janelinhas a gente que são você que chegou agora no canal seja bem vindo tá bom meu nome é taine e essa é a minha voz de sono acabei de acordar chover que horas são agora a gente 4 e 43 da manhã né e eu não sei se a gabi tá de diarreia desinteria o que a gente ela já fez barulho na cozinha já fez barulho abri na porta do quarto dela na verdade era o meu quarto mas como lá tem porta tem banheiro tem aquela questão da privacidade lá gente lá no final tá vendo aqui ele é o quarto dela e daí eu deixei pra ela mas eu eu tava morrendo de sono gabi gente que barulho é esse parece que ela tá chorando será que pegou a diarreia gabi o que que você tem a gente quem tem filho em casa quem cuida de alguém sabe que assim né você só tá bem quando a pessoa tá bem parece que essa máquina inclusive tá suja né gente a telinha tô vendo os bar uns bagacinhos aí depois eu limpo depois eu limpo porque assim começou o dia pra mim gente eu ainda dormia pelo menos mais do lado ou comentou com a cara inchada a gente de sono queria dormir mais tô com a voz ainda embaçada e vou levantar agora a mãe me ajuda a gente é da coragem ó como eu estou a gente é o estado aqui da pessoa levantando agora abri a porta gabi você tá com dor de barriga e o que é porque tá com a voz assim tá chorando é gente ela tá chorando é dor de barriga isso aí eu já tô preocupada com você ver a porta vamos conversar ainda que você tá de porta fechada oi gente desculpa filmei até a parede a gente acorda acorda meio assim descabelado com a cara inchada aí abrindo a porta tá aí eu tô sentindo muito bem mas o que foi você tá chorando bom eu não tô sentindo cheiro de número 2 tá tranquilo aqui o que foi que houve ai gente porque você tá chorando o que foi que houve porque a gente tá chorando bebendo água a gente brigou a gente quem você seu crush namorada gente a menina tá chorando olha pra cara olha as lágrimas aqui no olho gente gente comenta aí lá na nossa comunidade hashtag gabi não chora e não me acorda de madrugada comenta tem também nosso instagram tem nossa fanpage a gente terminou por nada a gente terminou por nada e você acordou uma hora dessa pra chorar a gente eu não acordo não eu durmo e fechou a porta de novo será que a menina vai chorar de novo gabi gente deixa eu falar com vocês é o crush da gabi parece que a gabi terminou com o crush o crush não tô nem chamando de crush crush sei lá o que tô zonza ainda gente mas se não vale ficar apenas chorando por ninguém vem cá terminou com ele porque teve uma época que tinha uma larisca que chama laratica a gente não sei como é o nome não é talarica ele tá com outra talarica é isso e da outra vez nem tava né você que tava desconfiado a toa é o que agora dessa vez terminou por quê ele disse que não quer mais ficar comigo e não quer ficar mais com você por quê eu acho que ele tá gostando dela e me trocou por ela e você vai ficar chorando até quando? olha a cara dela gente de choro eu ainda gosto dele e você vai ficar aparecendo assim na tela de cara de choro você acha que tá valendo a pena chorar assim? mas ele não volta pra mim às vezes a pessoa tá em outra ó mano deixa eu te falar uma coisa a gente não chora quando outra pessoa não quer a gente sabe? é difícil mas a gente precisa virar a página o pessoal sempre fala que melhor pra curar um amor é substituir por outro eu não sei se isso se aplica mas se ame primeiro, se goste primeiro e não fica assim chorando por ninguém gente, olha pra menina a cara toda molhada de choro olha o olho eu amo ele, entendeu? eu amo ele outros amores vão aparecer ou vocês vão se acertar mas vai melhorar essa cara pare de chorar, lave aí o rosto tome um banho de água quente durma um pouquinho gente, a menina tá derrotada ele não me atende mais também você deve ligar por segundo a gente tá conversando desde duas horas da manhã ele me chamou pra conversar duas horas da manhã duas horas da manhã por isso que você tava toda hora fazendo barulho aí ele me falou que não me queria mais se ame primeiro você precisa se gostar pare de chorar lava esse rosto gente, a menina tá com o nariz vermelho de quem tava chorando aí tava chorando não me deixou dormir ali pra cara ó chorando gente, não vale a pena e outra coisa que eu vou dar dica pra vocês tá gostando de alguém você tá gostando mais do que a pessoa não fica no pé ninguém gosta quando a outra fica no pé isso fica chato viu? pensei que era talarica laratica vai tá larica vixi, de novo? vocês não tinham voltado vocês não tinham voltado e agora tá assim de novo vocês tinham voltado mas ele preferiu ficar com ela entendeu? ele preferiu ficar com ela então aproveite e fique com você mesmo se dê um tempo se valorize pare de chorar mano a pessoa não te quer, mano não fica chorando não vale a pena, mano não vale a pena lava o rosto é, lava o rosto é, lava o rosto é, é, é é, é é, é é, é é, é é, é passa pelas mesmas situações que todo mundo passa você veio pra Gabi, né você acabando de chorar porque o namorado o namorado não quer mais ela o crush gente, não vale a pena chorar por ninguém deseja felicidade pra outra pessoa e vai agora tentar se amar se cuidar e dormir e deixar os outros dormir de preferência, né ó e é isso, né gente um beijo pra vocês quem tá curtindo esses vlogs conhecer o nosso dia a dia deixa o like aí o YouTube tá tirando os nossos comentários não é a gente mas você pode comentar lá na nossa comunidade tá bom um beijo, gente tchau e você vai ficar chorando até quando? olha a cara dela, gente de choro mas eu ainda gosto dele e você vai ficar aparecendo assim na tela de cara de choro você acha que tá valendo a pena chorar assim?